Boa tarde, depois de ser aprovada esta manhã na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC da Zona Franca de Manaus está sendo votada neste momento no Senado Federal. As informações com Tamir Scler. A proposta de emenda constitucional já estava no Senado desde o início de junho, mas toda a discussão foi adiada por conta da Copa do Mundo. E esta manhã passou pela primeira etapa, a votação na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada por unanimidade. E sobre esse assunto nós conversamos mais cedo por telefone com a senadora Vanessa Graziottin. Isso é muito importante porque afinal de contas nunca a Zona Franca de Manaus, desde que foi criada em 1967, teve um tempo tão longo de existência como terá a partir da aprovação dessa emenda constitucional. Há uma unanimidade porque foi feito um acordo, um consenso e acima de tudo um reconhecimento do papel e da importância da Zona Franca para o Brasil e para o mundo no que diz respeito ao meio ambiente. Outras duas matérias também estão em votação hoje no Senado porque estão atreladas à votação da PEC da Zona Franca de Manaus por conta de um acordo político. É a nova lei da informática e a área de livre comércio. A PEC da Zona Franca de Manaus prevê a prorrogação por mais 50 anos do modelo econômico. E segundo os líderes do Amazonas em Brasília, a expectativa é que ainda hoje a PEC seja aprovada nos dois turnos. E aí só vai faltar ser promulgada pelo Congresso em uma data ainda a ser escolhida pelo presidente da Casa, Renan Calheiros. Tamir Esclé para o Bande Cidade. E por 58 votos a favor e uma abstenção, a PEC foi aprovada agora há pouco em primeiro turno e agora entra em votação em segundo turno. O menino de 5 anos que ficou gravemente ferido após uma queda de aproximadamente 15 metros em um shopping na Zona Oeste da capital, segue internado em estado grave e vai passar por uma nova cirurgia. Tiago Gonçalves. O menino continua internado em estado grave, mas sem pior a clínica aqui no pronto-socorro da criança na Zona Leste da capital. Quem vai nos dar os detalhes é a diretora da unidade hospitalar, o Ildéia Galvão. Então diretora, qual é o quadro clínico da criança? Então a criança se mantém instável, embora ela continue inspirando cuidados, continue grave, mas ela não apresentou nenhum sintoma clínico de piora. Hoje ela vai ser submetida a uma nova avaliação da cirurgia abdominal, o médico vai avaliar se tem algum sangramento, algum edema, algum outro tipo de lesão. E do quadro neurológico ele se mantém estável sem necessidade de nenhuma intervenção cirúrgica, o que é um bom sinal. Agora essa criança ainda corre o risco de morte? Então, nós precisamos ter um mínimo tempo necessário de 48 a 72 horas para que a gente possa dizer se essa criança já saiu de um risco de morte eminentemente ou não. Agora foram várias complicações no organismo dessa criança por conta do acidente. Então, exatamente, ele teve lesões abdominais, fratura de membros superiores, teve um trauma cranioencefálico, mas no momento, nessas 48 a 72 horas, a gente tem que manter a vida dessa criança e aí passadas as 72 horas, passada o risco de morte, fazer as correções das fraturas, enfim, do que for necessário. Tá certo, obrigado pelas informações. Lembrando que o acidente ocorreu na noite dessa segunda-feira, a criança caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros do terceiro piso de um shopping na zona oeste da capital, sem que ninguém percebesse ao se pendurar no corrimão de uma escada rolante. Tiago Gonçalves para o Bande Cidade. O Detran inaugurou hoje pela manhã o primeiro posto de atendimento descentralizado em um shopping no bairro São José, zona leste de Manaus. A central de atendimento é a primeira fora da sede do Detran. O novo espaço fica no segundo piso desse shopping na zona leste da capital e disponibiliza todos os serviços do departamento, com exceção da vistoria de veículos. São cinco guichês de atendimento e dois balcões para captura de digitais e retirada da primeira carteira de habilitação. Para o diretor-presidente, o novo posto deve agilizar o atendimento aos usuários. Nós temos a capacidade aqui para atendermos até mil pessoas. Calculamos que iremos atender diariamente aqui em torno de 600 pessoas. Estamos preparados para isso. Temos todos os guichês, a captura de imagem. Temos aqui também a nossa parceria com a Secretaria de Fazenda, que se você quiser pagar o IPVA, já pode também fazer nesse momento. Então temos todos aqui uma qualidade de serviço. Além desse posto, duas novas sedes devem ser inauguradas ainda esse ano. Vamos inaugurar no dia 5 de agosto no Amazonas Shopping, em outubro no Shopping Via Norte. E também estamos em conversações com o Estúdio 5 para abrirmos também mais unidades descentralizadas no Estúdio 5. Os ônibus das linhas Global e Viação São Pedro retomaram as atividades esta manhã, após um dia de paralisação, que deixou sem transporte cerca de 350 mil usuários aqui na capital. Esta manhã, a garagem da empresa Global estava vazia. No terminal da Zona Leste, os ônibus circularam normalmente nesta quarta-feira, assim como nas ruas da capital. A categoria decidiu suspender a paralisação iniciada na madrugada de ontem, após uma reunião na sede do Ministério Público do Trabalho, com representantes do Sindicato das Empresas e dos Rodoviários. Na audiência, ficou acertado que os 55 funcionários demitidos sem justa causa no mês de abril, vão receber o pagamento do FGTS, que ainda não teria sido feito pelas empresas, o que acabou motivando a paralisação, a sétima só esse ano. Já a Justiça do Trabalho considerou a greve ilegal e abusiva, e estipulou multa de 50 mil reais para o sindicato da categoria. Em caso de descumprimento da decisão, a multa seria de 400 mil reais por dia de paralisação. Eleições 2014. O Bande Cidade dá sequência hoje à rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas. Todos os sete candidatos foram convidados, e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio, acompanhada por representantes dos partidos políticos aqui na sede da emissora. Pelo sorteio, hoje o entrevistado é o presidente do PCB, Luiz Navarro. Boa noite, candidato. O tempo da sua entrevista começa a contar a partir de agora. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Bande. Nós somos, além de presidente do PCB, somos candidato a governador com o número 21. Candidato, após várias discussões, a PEC da Zona Franca de Manaus acabou de ser aprovada também em segundo turno no Senado Federal. O senhor sendo de um partido de esquerda, o senhor defende também a prorrogação dos benefícios desse modelo econômico? Defendemos, claro que defendemos, porque do jeito que está estruturada a Zona Franca de Manaus, se acabasse nesse momento a Zona Franca de Manaus, a população ficaria à deriva sem qualquer rendimento. É preciso investir no setor primário, é preciso, é necessário que os empresários da Zona Franca de Manaus participem do desenvolvimento estadual. E por isto, no Conselho Popular Econômico, nós nos reuniremos com esses empresários para que possamos descobrir uma maneira de eles participarem com o desenvolvimento do Estado do Amazônia. Bom, o senhor falou em conselhos populares. Essa é uma das suas propostas de governo. Como é que funcionariam esses conselhos, candidatos? Esses conselhos, veja bem, o Estado, o município, estão cheios de conselhos que não funcionam, porque não têm autonomia. São conselhos nomeados pelos... Os conselheiros são nomeados pelos gestores e, logicamente, não têm autonomia para discutir as prioridades necessárias da comunidade. Os conselhos vão funcionar, a comunidade elegendo os conselheiros, para que esses conselheiros, então, possam alencar as necessidades prioritárias dos comunitários. De que forma que esses conselhos seriam criados? Esses conselhos, nós teremos indicativos de quem poderá participar desses conselhos. Não será qualquer pessoa da comunidade, por exemplo. Vou dar um exemplo. Na educação, quem poderá participar do conselho de educação? Quem tem a capacidade que esteja ligado à área de educação. É assim que será, que funcionará o conselho. Bom, falando em educação, na candidatura do senhor em 2012, quando o senhor disputou a prefeitura de Manaus, o senhor defendia investimentos para as escolas de tempo integral. Essa também continua sendo a sua proposta para o governo do Amazonas? Mais do que nunca, porque na escola integral está o aperfeiçoamento da educação. No período, em um dos períodos, será o estudo normal, será a educação normal. No outro período, no segundo período, nós teremos a educação esportiva e arte e outro tipo de educação. De forma que o aluno sinta vontade de frequentar a escola. O senhor acredita que com investimentos desse tipo é possível melhorar os índices de educação do Amazonas que ainda deixam a desejar? Não só com esses investimentos. É necessário, absolutamente necessário, melhorar o rendimento do profissional de educação. O que hoje é um rendimento ridículo. A nossa proposta, no passado e que permanece, é três salários mínimos, mais 50% de regência de sala para 20 horas semanais. Bom, agora eu gostaria de falar com o senhor sobre mobilidade urbana. O senhor defende a estatização e a gratuidade do transporte de massa, é isso? Isso, é isso. Nós pretendemos, não só no transporte coletivo, mas no transporte fluvial também, discutir uma linha de crédito para a modernização dessas embarcações, que há 300 anos é a mesma coisa. Eu diria até que já deveria há muito tempo estar substituídas essas embarcações. Não sei por que os gestores não têm se preocupado com esse tipo de mudança. Nós nos preocuparemos em estudar uma linha para financiar embarcações ou o próprio governo construir essas embarcações para que possamos dar essa condição de tarifa zero. E com relação ao transporte coletivo rodoviário, como é que funcionaria na prática essa tarifa zero, candidato? Porque hoje nós temos aí concessões para grupos de empresários. O senhor romperia os contratos com esses empresários? Não tem dúvida, é a intenção estatizar tanto o transporte coletivo, o transporte de massa rodoviário, como o transporte fluvial. Mas isso não seria o meroso? Esses dois transportes serão estatizados. Gerariam multas com os contratos? Pelo contrário, veja bem, os munícipes pagam impostos tanto para o município como para o Estado. Então, município e Estado têm a obrigação de melhorar a qualidade de vida da população. Se oneroso ou não, é necessário dar condições a essa população que é desassistida há mais de 300 anos. Tá certo. Bom, o seu vice, doutor Castela, pesquisador aposentado do INPO, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. No seu governo, os investimentos em pesquisa continuariam, já que o Amazonas vem se sobressaindo com investimentos nessa área de ciência, tecnologia? Mais do que nunca, veja bem. Por isso, temos um vice que foi um pesquisador por muitos anos no INPA e que as pesquisas dele deram alguns resultados e benefícios para o país. Por isso, não teremos dúvida em investir em pesquisa. Mas tem algum tipo de projeto que o senhor defende nessa área de pesquisa que seria importante para o Estado? Olha, nós nomearemos, nós constituiremos os conselhos populares. Veja bem, dos conselhos populares nascerão as necessidades prioritárias das comunidades. E se nessas necessidades tiveram algum tipo de pesquisa, nós não duvidaremos em investir no tipo de pesquisa que se necessita. O que nós não vamos investir é em pesquisa que não leve a resultado imediato. Na área da saúde, quais as propostas do seu plano de governo Parada da Saúde? Bom, primeiramente nós pretendemos melhorar a qualidade de ganho do servidor da saúde. Nós sentaremos com a categoria e vamos discutir com a categoria um plano de cargo, carreira e salários. Quanto à população, nós pretendemos disponibilizar medicamentos que são receitados pelos médicos. Abrir concurso para melhorar o quadro e que essencialmente fiscalizaremos a distribuição de remédios. Programa Mais Médicos, qual a sua opinião? Muito bom, muito bom. Nós pretendemos melhorar algumas coisas, mas muito bom o programa Mais Médicos. Na área da segurança pública, quais seriam as propostas? O programa Ronda no Bairro continuaria? Sem dúvida. O que falta no programa dos bairros, no Ronda dos Bairros, é a participação da população. Ninguém entende melhor de segurança, da necessidade de segurança, que a própria população. Nós pretendemos casar o policiamento com a população e acho que isso vai dar certo. Na área da habitação, quais as propostas do PCB para diminuir o déficit habitacional hoje no Amazonas, que aí chega a em torno de 150 mil unidades habitacionais? Reunir com os profissionais, arquitetos, engenheiros e outros, para estudarmos a maneira de diminuir o custo das construções, utilizando os materiais que hoje são jogados na natureza e que não são absorvidos por ela. Então, esta é uma pesquisa que interessa o nosso governo. O programa Minha Casa Minha Vida, que tem sido feito em parceria com os governos, o senhor acha que é também uma proposta viável de se dar continuidade? É, sem sombra de dúvida, é um programa do governo federal, né? E nós não poderemos intervir num programa do governo federal. Poderemos sugerir melhorias. Isso faremos. É feito em parceria com os governos. Está certo. Bom, o senhor, esta está sendo a quinta vez que o senhor está disputando aí um cargo político, a segunda para o governo do Estado. Até agora, o senhor não ganhou nenhuma eleição. Na eleição de 2012, quando o senhor disputou o cargo de prefeito, o senhor chegou a afirmar que essa seria a sua última, aquela seria a sua última candidatura. Por que o senhor decidiu voltar a ser candidato nesta eleição? As mulheres. Veja bem, nós temos na Justiça Estadual uma desembargadora, no TRE a desembargadora Graça Figueiredo, e no TRE temos a desembargadora Socorro Guedes. E vimos que alguma coisa vai mudar no Amazonas. Nós, pelo comportamento dessas magistradas, nós vislumbramos que a Justiça seguirá um outro curso no Estado do Amazonas. Por isso, nós decidimos a lançarmos candidato novamente. Porque algumas coisas acontecidas nos tribunais, algumas coisas que prejudicam a democracia, com certeza esperamos, com o comportamento dessas magistradas, que não voltem a acontecer. Mas o senhor está saindo na disputa sem coligações. O que aconteceu? Não houve consenso com outros partidos de esquerda? É, nós não sabemos o porquê dos outros partidos de esquerda. Nós tentamos e sentamos com todos os partidos de esquerda, que consideramos de esquerda, PSTU e PSOL, para ver se conseguimos a unidade. Não foi possível, respeitamos a decisão de cada um, e por isso estamos saindo cada partido isolado, PSTU, PSOL e PCB. Não sabemos os motivos pelos quais não conseguimos essa coligação. Bom, candidato, nós temos aí pouco menos de dois minutos para encerrar a entrevista. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Pois não. Meu caro eleitor, nós somos candidatos novamente e nos sentimos gratificados por isso, porque as nossas propostas, elas têm rendido resultados, resultados efetivos. E nós temos candidatos a deputado estadual, Selma Navarro, Augusto Castro, e como candidatos a deputado federal, nós temos Marcelo Leitão, e temos mais uma candidata que admitimos na última hora, que neste momento não me recordo o nome. E eu, Luiz Navarro, sou candidato a governador com o número 21, e que digo a você, nossas propostas são para valer. Nossas propostas não são retórica de campanha. Nós as executaremos. Muito obrigado. Tá certo, então, candidato. Obrigada pela sua participação aqui no Banicidade. Eu é que agradeço. E o próximo candidato a ser entrevistado amanhã é o senador pelo PMDB, Eduardo Braga. Foi lançada esta manhã na capital a Operação Manaus Segura, que pretende inibir crimes como furtos, roubos e combate ao tráfico de drogas na capital. A operação visa reforçar o policiamento ostensivo em todas as zonas da capital, por meio do programa Ronda no Bairro. Para proporcionarmos cada vez mais à nossa população a sensação maior da segurança que já tem, face à implantação desse programa exitoso que é o Ronda no Bairro. A ação vai intensificar ainda a fiscalização da lei seca em parceria com o Detran. Nós estamos também analisando a questão dos acidentes de trânsito com vítimas, e vítimas fatais. A população também pode ajudar o policiamento com informações. As janelas de comunicação permanecem as mesmas, nós temos aí, cada viatura dessa vai estar com contato telefônico, como existe na filosofia do Ronda no Bairro. Temos os comandantes de unidade que tem os telefones de contato também. Pode ligar para o 190, tem o número 181, que é para as denúncias que as pessoas verificaram, por exemplo, tráfico de drogas, furtos. Pode ligar para o 81 também, que a partir desse aparato de informações, essas viaturas saem pontualmente para atender essas ocorrências. Foi prorrogado até amanhã o prazo para inscrições no concurso da Secretaria do Estado de Educação do Amazonas, que oferece mais de 7 mil vagas na capital e no interior. Ao todo, são oferecidas 7.043 vagas para a capital e para o interior, nos níveis superior, médio e fundamental. Desse total, pouco mais de 5 mil vagas são para o cargo de professor. Nós tivemos um concurso grande em 2011, que teve o seu final expirando em novembro de 2013, e logo em seguida nós lançamos esse novo concurso, também com quase a mesma quantitativa de vagas. Neste cursinho no centro de Manaus, os alunos estão cada vez mais motivados para as aulas. Esta pesquisadora, que vai tentar uma vaga para a professora de História, diz que não existe receita melhor para concurso do que estudar. Olha, o concurso é mais ou menos assim, você tem que estar sempre estudando, porque sempre tem coisa nova. Eu acho que é fundamental ele criar a meta de estudo, tanto no curso como em casa, ele arrumar um horário adequado para estudar, seja esse horário de manhã, à tarde ou de madrugada. Até esta terça-feira, o concurso da Seduc já contava com mais de 77 mil pessoas inscritas, mas apenas 29 mil haviam efetuado o pagamento do boleto, que efetiva a inscrição. Por isso, a comissão organizadora do concurso prorrogou as inscrições até esta quinta-feira, com pagamento da taxa podendo ser efetuado até o dia 18 de julho, sexta-feira. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Seduc, educação.am.gov.br, e as provas vão ser realizadas no dia 31 de agosto, na capital, e nos 61 municípios do interior do estado. O Bande Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo em Jornal da Bande. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, 10 para 7 da noite. Até lá.